Olá pessoal amigos do YouTube sejam bem-vindos ao canal hoje pessoal tem uma novidade aí para todos que assistem os meus vídeos que a gente estava aqui há 14 dias né aí eu deixei a gente estava tirando mel eu deixei as melogueiras com os favos todos aqui né no carinho de mão aqui alguns favos olha só e também empilhado aqui umas caixa núcleo e caixa padrão já e também algumas melogueiras então olha só o que chegou aí no dia desses aí pessoal olha só o enxame ele está alojado aí ó nessas três três melogueiras é um enxame muito grande e olha só e agora a gente vai ter um problema sério aqui pessoal porque é o nosso é o nosso ap aqui pessoal né tem que tirar aqui para fora as carinha de mão bicicleta fazer fogo no fogão aqui é onde eu trabalho nessa mesa aqui né e temos a cozinha aí e o nosso dormitório então vou ter que estudar a maneira né de retirar mas são três melogueiras mais envolvidas aí né nessas abelhas mais essa essa bacia virada de ponta-cabeça aí é que os favos estão prontos são favos como este são favos branquinhos né cheirinho bem gostoso ainda de 14 dias que foi retirar do mel olha só aí dentro ó então agora vou vou esperar anoitecer e vão ter que tampar aí pelo menos é tirar ea lona que protege para não molhar as caixas e da goteira né no princípio elas não são agressivas por causa que deve ter chegado há poucos dias aí vou tirar essa lona e vou tampar aí a parte da a parte delas que que fica para o lado de dentro aqui né mas então é isso pessoal só queria deixar esse registro aí para os meus amigos aí né você que vocês que acompanham meu canal e você que ainda não é inscrito se inscreva já deixa sua curtida ative o sininho e você que é inscrito o nosso forte abraço que deus abençoe todos vocês estão chegando agora e que já fazem parte aí pessoal certo então forte abraço e vamos ver no que vai dar aí pessoal então pessoal olha só está aqui debaixo agora esse enxame enquanto eu termino de fazer os quatro da melgueira já encaminhando ali um jantar aqui quase pronto né falta ainda quatro quadros né então vamos ver como está esse enxame ali né só dá uma olhadinha aqui por trás por onde ele vai ter que trabalhar amanhã né olha lá aproximadinha aqui ali naquele ponto ali ó está abelha ali ó vai ter que trabalhar por aqui ela ocupa três melgueiras né então é isso vamos ver como é que vai ser o convívio com esse enxame amanhã a princípio parece que chegou hoje né minha cachorra muito nossa né então vamos esperar aí vamos ver que vai dar amanhã não vou ter que remover daqui né então vamos ver que vai dar amanhã não vou ter que ir para 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 amanhã não vou ter que ir